E aí pessoal tudo bem? Beleza? Estou aqui na estação do BRT, estação Alvorada e vou pegar um ônibus desse, vou desistir na Taquara. Vou pegar um desses ônibus aí, já é oito horas, o movimento já está fraco nesse horário e fica bom de você transitar por aqui. Vou pegar um desses ônibus aí e vou para lá. Deve dar umas meia hora de viagem. Já estou aqui dentro do ônibus e vamos lá, deixando o joinha para melhorar o canal, isso aqui é um contorno que ele faz aqui Então, para o outro lado aqui da estação, pode ver que movimento a essa hora, esse horário movimento é fraco. Tem algumas pessoas ali esperando, esperando alguma, o BRT encosta ali. Esse aqui é dos antigos, dos mais antigos, as frotas velhas. Agora é só o ônibus do novo, só o ônibus do novo agora. Lá vem uns por ali, ó, eles vêm do lado de, ou do lado de Taquara, Madureira, aquele mundo lá. A gente faz aqui esse, essa parte do túnel e pega aqui, beijando aqui essa principal aqui e vai embora. Para... 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 As paisagens bonitas, né? É uma viagem boa, é A CIDADE NO BRASIL Chegamos ao final, pessoal Aqui é Taquara Destino onde eu vou ficar Parar o vídeo por aqui, valeu Até o próximo vídeo, pessoal Preciso cortar muito a imagem Para o vídeo ficar curtinho Ficar muito longo Até a próxima, pessoal Fui com Deus Tchau, tchau 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 Tchau